Fala aí pessoal, tudo legal? Diminar aqui e seguinte, zerei The Last of Us parte 2 e agora eu quero trazer pra vocês a minha review O que eu achei do jogo, obviamente sem spoiler nenhum pra vocês, eu vou medir o que é spoiler ou não na verdade Até um nível um pouco acima, tá? Porque eu posso mostrar algumas coisas pra vocês que o embargo já liberou hoje, ok? Porém, eu achei que talvez possa estragar alguma experiência de vocês, alguma surpresa, tipo o tamanho do jogo Quantas horas tem o jogo? Eu conversei com uma pessoa no Whats e daí eu fui lá e falei as horas do jogo pra ela E daí eu fiquei pensando, cara, mas eu fui surpreendido em relação a isso Talvez vocês podem até pegar essa informação, mas não vai ser de mim E ah, um lembrete bem importante, tá? Dia 18, 9 horas da manhã, começa a série aqui no canal porque caiu o embargo Então, mano, fica atento, já coloca o despertador aí, porque vai ter vídeo pra caramba Eu já acerei o jogo, já gravei, o jogo é bem longo e nos primeiros dias aí vão ter 3 vídeos por dia, tá? Que são os que eu já consegui postar, beleza? Então, qual é a ideia? 3 vídeos por dia, lembrando que os dois primeiros vão ser em 4K Decidi não postar o restante da série em 4K porque fica bem mais trabalhoso E da forma que eu gravo, Vegas não aceita, então eu tive que fazer uma... Aquelas gambiarra top que a gente gosta pra conseguir fazer o vídeo em 4K render legal Porém, o restante vai ser em 2K, ok? Eu gravei em 4K, dei esse downscale pra 2K Que, por sinal, o jogo nativamente roda em 2K a 30fps, tá? Porém, o PlayStation 4 Pro faz esse upscale pra 4K Que não fica nem como um 4K nativo e nem como um 2K nativo Fica no meio termo por conta da tecnologia deles que faz o negócio ficar melhor do que o 2K nativo, entendeu? Então, os dois primeiros episódios tá daquele jeito Deu um baita trampo, mas tá daquele jeito Então, vamos começar pela primeira coisa que realmente me chamou a atenção Assim que eu bati o olho no jogo, quando eu comecei a jogar no monitor 4K, PlayStation 4 Pro E eu vi aquela ambientação, aquela vegetação, aquele ambiente Eles mandaram muito bem nisso É absurdo, tá? Porque eu imaginava ver muito mais de área urbana com muita vegetação Quase que como fosse essa base da coisa Só que vai muito além disso Eles exploraram muito a variedade Então, o jogo tá muito longo, muito mais do que eu esperava E ainda assim, eu não fiquei enjoado em nenhum momento Porque sempre é uma experiência diferente Você jogar num pôr do sol é diferente de você jogar à noite na chuva com trovoadas Por algum motivo, por mais que o céu esteja fechado por conta das nuvens da chuva A lua ainda tá ali te iluminando Então imagina só, todo aquele ambiente molhado, você molhado Com o reflexo da lua no seu corpo, assim, nas partículas de chuva caindo Cara, é algo, mano, é uma imersão assim, ó, é um sentimento gostoso A trilha sonora também, o som ambiente, né, é muito bom, velho É uma experiência única, vocês só vão ter se jogarem ou se assistirem, né Quem não tiver o console pra jogar Assistindo, talvez, dessa mesma imersão E é impressionante como todo capítulo tem um ambiente diferente Seja um entardecer Um amanhecer Uma noite Com chuva Sem chuva Chuvinha leve Chuva forte pra caramba Neve Até mesmo na vegetação em volta Às vezes são uns coqueiros Tem vezes que é umas matas mais mortas ali, né Uma parada mais, tipo, umas espigas de milho Sei lá Não manjo dessa parte, mano Isso daí que eu tô falando só do ambiente externo Agora o ambiente interno também é animal Porque você... Nossa, agora que eu me lembrei Meu Deus, é incrível esse negócio Porque tem momentos que você tá dentro de um prédio Que tá todo destruído E você tem que descer por ele destruído Com vários esporos Escuridão Sua lanterna Às vezes uma área ou outra Ele passa uma luz lá de fora Ainda tem a parte da vegetação Tem outros momentos que você tá no topo do prédio Tá ligado? De, tipo, sei lá Um arranha-céu Andando com toda aquela parte de névo ali Tampando tudo Cara, é um negócio assim, ó Que... Ah, é muito bom, velho Nossa, que vontade de jogar de novo, velho Mas tá Se eu vou ficar falando só do cenário aqui A gente vai muito, muito longe Então vamos falar agora De, sei lá Dublagem Eu vou começar falando dessa parte mais técnica E depois a gente vai pra parte que Eu acho mais interessante Por isso que eu vou deixar ela pro final Que é narrativa, história E eu vou rebimbolar tudo aqui Pra conseguir falar disso Sem dar spoiler pra vocês A dublagem do jogo tá absurda Vários momentos eu até esqueço Que é dublado Tipo, sabe quando você... Nem... Nota as diferenças E fica tão natural Você não vê aquela parada Da sincronia da boca Porque tá muito bem feito Pois é Foi assim comigo Eu nem percebi que o jogo era dublado Esse foi o nível As vozes também Muito bem escolhidas Falando em vozes e sons, né Os sons das armas estão absurdos Tá, absurdos Principalmente porque a gente coloca O silenciador que a gente coloca na arma Não é um silenciador profissional É uma garrafa amarrada Na ponta da arma Então a arma Ela tem um barulho estranho Quando ela tá com o silenciador Mas é por esse motivo, entendeu? Agora falando um pouco sobre a jogabilidade E a dificuldade do jogo, né Porque uma coisa tem total ligação com a outra No The Last of Us 1 Eu notei que eu tive mais dificuldade no jogo Do que no 2 No 2 No 2 No 2 Eu joguei no difícil, tá? Minha primeira gameplay foi no difícil Porque como eu já tinha jogado o 1 Eu falei Cara, eu já joguei o 1 Já tenho alguma noção Vou jogar o 2 Por mais que faça muito tempo Que eu não jogo o 1 O jogo de hoje em dia No modo normal Eu acho, às vezes, meio fácil demais Isso ficou bem nítido pra mim Porque o 2 No difícil Teve, tipo, a dificuldade perfeita pra mim Assim Pra primeira jogatina Inclusive, recomendo Se você for jogar o jogo E já jogou o primeiro Eu espero que você já tenha jogado o primeiro Pra jogar o segundo Ou tenha, pelo menos, assistido Se você só assistiu o primeiro Já pode jogar o segundo No modo difícil Que você vai sair bem, tá? Você não vai ter muita dificuldade A movimentação dos personagens É muito mais leve Em comparação com o The Last of Us 1 O The Last of Us 1 Dava pra notar Tudo bem que o Joe É um homão e tal E no 2 É a L Então Isso faz sentido Ela ser mais leve Só que o que eu tô querendo dizer aqui Não é de leveza que o jogo tenta passar E sim a diferença Que eles fizeram na parte técnica da coisa Sabe? O Joe No 1 Ele misturava as cutscenes ali No... É meio que uma cutscene misturada No meio da ação, né? Que a Naori Dog faz aí muito bem Ela mescla as duas coisas De uma forma que fica muito fluida e natural E no 1 já era assim Só que eu sentia muito mais pesado o Joe Às vezes eu entrava numa cutscene ali Ou então eu apertava pra levantar E ele era todo mais... Mais lento Parecia essa animação Já no 2 Isso não acontece tanto É muito mais fluido Ficou muito mais bem mesclado Ainda tem muito disso Só que de uma forma muito mais bem feita E... Acabou deixando o jogo mais fácil Só que isso não é um problema Porque se você quiser mais dificuldade Você vai elevando o nível, tá? O jogo tem 5 níveis E tem uma opção muito interessante Que é pra você personalizar o seu nível Então você pode escolher Por exemplo Os inimigos dando pouco dano Porém... É... Pouquíssimo item Tá ligado? O que é uma opção muito interessante Eu até pensei Cara, dá pra fazer uns desafios legais aí Só que não tem tipo O modo muito difícil mesmo Sabe? O modo mais difícil Já é o modo personalizado mais difícil Então não tem como fazer Muitos desafios Referentes a isso O que eu acho que seria uma ótima implementação, né? Já que tem como você personalizar a sua dificuldade Que tem uns 5 níveis mais altos ali Pra eu colocar, tipo, sei lá Os inimigos pra te matar E encherar você E... Nenhum item no jogo Tá ligado? Já que tem a opção de personalizar, sabe? Deixa assim Faz uns bagulhos loucos, pô Tem muita gente que acha muito importante Saber se o jogo tá linear ou não, né? E o jogo tá bastante linear ainda Se você quiser ir direto pro objetivo Ele tá sempre ali Na sua frente É só você, tipo, ouvir o que eles falam E fazer o objetivo Porém, em alguns momentos do jogo Você pode sair explorando outras áreas E pegando vários itens por aí Fazendo meio que sidequests Que não seria sidequests, né? Só meio que explorando mais a área Eu esperava ter mais ainda disso Teve, mas não Tanto quanto eu pensei que tivesse Já que eles falaram que Seria o maior mapa deles Eu esperava um pouco mais Essa parada de explorar Porém, isso aí foi algo que eu pensei agora Realmente Não senti falta no jogo Porque Mesmo a história sendo mais linear Ela ainda te dá uma sensação De muita liberdade O que deixa você Bem Vamos dizer assim Antes de falar de vários detalhezinhos Que eu notei no jogo Que eu achei muito legal Que um deles, por exemplo É esse de abrir a gaveta E se você continua segurando E aperta pra pegar o item, né? Tipo, apertei triângulo Segurei pra abrir a gaveta Enquanto ela tá abrindo Vi que tem um item Já apertei de novo, né? Soltei, apertei de novo e segurei Ela vai lá e Enquanto tá com a mão Abrindo a gaveta Ela já vai com a outra E pega o item Às vezes ela vai lá Dá uma olhadinha por dentro Esse tipo de detalhe Eu acho muito legal Mas Antes de falar deles É interessante também Falar da parte agressiva do jogo Da violência Do sangue Das mortes Mano Esse jogo tá visceral Eu acho que a palavra perfeita Pra isso é essa Tá visceral Durante minha jogatina Sempre que eu pegava um facão Ou um machado Era uma alegria, assim Porque as finalizações Com essas armas São muito animais Tem também as bombas Que explodem o inimigo Você vê pedaços dele Voando por todo o mapa Assim É um negócio absurdo A mesma coisa acontece Com os infectados Eu algumas vezes achava Umas pernas perdidas Pelo caminho Eu lembrava que era Alguma bomba Que eu tinha deixado pra trás E alguém morreu Sem eu ter visto Tem até cena Que você mata o cachorro Cara A cena que você mata Os cachorros São sinistras Você pula em cima dele E enfim A faquinha dá ele Várias e várias vezes em cima É um negócio assim Pesado Se você tem Estômago fraco Toma cuidado Porque vai ser tensa De jogar isso daqui Quando você pega o inimigo Pra fazer um abate furtivo Você também tem a opção De simplesmente Atirar na cabeça dele Enquanto ele tá ali segurando Sem se importar Se vai fazer barulho ou não Sua arma tá silenciada É uma forma de Abater o inimigo De forma mais rápida Uma coisa que aconteceu Bastante também comigo Por tá jogando No modo difícil É que eu morri bastante também Então Acabava que Eu vi várias e várias Cenas de morte E uma mais absurda Que outra Principalmente No final do jogo Onde Eu deixei de fazer Certas coisas Pra ver se teria Um final alternativo E esse é mais um ponto Não tem Pelo menos não teve comigo Não teve escolha Nesse jogo Mas voltando ao assunto Muitas vezes eu morri Até de propósito Pra ver qual seria A cena de morte Tiveram alguns detalhezinhos No jogo Que eu achei muito interessante Eu resolvi citar aqui Que eu até falei No vídeo Tudo que eu tô falando aqui Vocês vão poder ver Minha reação Da primeira Primeira vista Primeira vez que eu vi Aquilo No vídeo Porque tudo que eu tô falando Aqui foi gravado E vai sair do canal De 18 9 horas da manhã Não perca Mas aí no meio do vídeo O objetivo era pegar uma corda Eu vou falar uma corda Era outra coisa Só que daí era uma corda Ok E tinha que pegar uma corda E jogar em x lugar Né Daí eu peguei essa corda E joguei E daí o que você imagina Bom a corda tá ali no meio Mas se você passar Não vai dar em nada Porque normalmente Os jogos você atravessa A corda meio que não tem Uma física boa Na maioria dos jogos Né Joguei a corda Aí ele foi passar Bateu na corda A corda veio E caiu Eu já falei Pô que da hora cara Beleza Vamos jogar de novo né Só que daí quando eu peguei a corda Eu fiz o teste Eu andei de costas Andei de frente assim E eu fui virando E conforme eu ia virando A ele ela vai passando a corda Por cima da cabeça Pra não ficar Atravessando o corpo dela E esses pequenos detalhezinhos Eu já falei Caraca velho Que incrível né Muito massa Legal tá Vamos fazer mais um teste aqui Eu joguei a corda lá no objetivo E daí Tinha que passar de cavalo E a corda ficava suspensa assim Quando eu fui passar de cavalo A ele Abaixou Pra passar na corda Tá ligado Ela vai lá e abaixa a cabecinha assim Pra passar na corda Exatamente pra me bater na corda Enquanto ela tá ali E eu falei Cara É uns detalhezinhos muito bobos Que eu acho muito massa Tá ligado E falando assim Review não fica tão interessante Mas quando vocês veem Sabe Quando vocês verem ali A primeira reação de ver aquilo ali É bem legal cara É bem massa Esses detalhezinhos Com certeza devem ter vários outros Que eu não notei Tem alguns inclusive Que eu já poderia falar pra vocês Só que eu não quero estragar a surpresa Porque se vocês forem jogar Ou vocês verem a série Vocês vão ter essa surpresa junto comigo Entendeu Que tem a ver ali com os inimigos Que tem algumas situações Que alguns inimigos fazem Outros não Quando é o último inimigo Rola uma parada interessante também E tal Então esse tipo de coisa Eu vou deixar Pra não estragar a surpresa Entendeu E uma coisa interessante Dessa parte de inimigo Já que a gente chegou nesse assunto É porque os inimigos Eles não são Aleatórios Vamos dizer assim Por exemplo Se você matou O cara da esquerda E tinha uma moça do lado Essa moça podia ser a mãe Desse cara da esquerda E daí Você matou o cara Ela vai soltar um baita gritão Como se tipo João Tá ligado Como se o mundo dela Estivesse acabando Porque tipo Era o filho dela Isso é muito massa Dá uma imersão muito maior no jogo Fora isso Ainda tem obviamente Várias cartas Espalhadas pelo jogo Que contam um pouco mais Do background De cada inimigo E as vezes até de inimigos Não tão importantes assim O que deixa bem da hora Porque a gente tá passando Por áreas que o inimigo Já passou Tudo fica muito mais Bem explicado Se você prestar atenção Em todas essas cartas Sabe Coisa que eu fiz na série Tudo bem que isso é meio comum Em jogos e tal Essas cartinhas e tal Eu só mencionei Porque eu achei muito bem feito Tá ligado Então resolvi falar aqui Mas vamos lá Próximo assunto a ser abordado Que eu esqueci Eu vou ter que pegar a colinha Ah é Uma coisa que eu achei Muito interessante também No jogo Você pode tocar violão O que eu fiquei Bem Tipo Pô cara Na moralzinha Deixa só ele tocar Antes de uma cutscene Que ela toca violão Você controla o violão E você pode tocar Só que se você não manjar De tocar violão Vai sair uma porcaria Entendeu E é bem triste Porque no meu caso Sai uma porcaria Mas é só uma parada Que eu achei interessante Tem que você praticar Então quem gosta De tocar violão Pode até tipo Aprender a tocar Umas músicas maneiras ali Eu tenho certeza Que vai ter gente Postando vídeo Tipo sei lá Tocando Em si De em si Num violão Dela sua avança Parte 2 Tá ligado Fazer o que Vai ser incrível Ah e mais uma coisa Que tá rolando Essa gameplay de fundo Que rolou E eu vou mostrar Pra vocês Como exemplo Porque o jogo Tá nada Expositivo Vez ou outra Tudo bem Um personagem Conversar com o outro Sobre o objetivo E tal Só que A maioria das vezes Você vai ter que descobrir O caminho sozinho Entendeu E não vai ter essa De tipo Chegar alguém E colocar tipo Um objetivo Um ponto Tipo ah O objetivo tá lá Vai lá buscar Ah o objetivo tá naquele canto ali O jogo vai lá e expõe pra você O que que é pra fazer Isso aí não rola nesse jogo O que eu achei Muito bom Só que Eles fazem isso aí De formas muito Indireta Sutil Tem até um trecho Que vai passar aí agora Que é esse que eu tô falando Que quando você chega na sala Você não vê nada Só que daí Um rato pega E sobe pra cima Aqui dali indica que Olha pra cima irmão Segue o rato Quando você olha pra cima Você vai ver o lugar Que você tem que passar Entendeu Isso aí eu achei uma sacada Muito boa Porque sim Isso aí já acontece Desde o sei lá Resident Evil 7 Tem bastante isso Vários jogos de hoje em dia Tem bastante isso Mas esse ficou de uma forma Que se você não jogar Com bastante atenção Você vai perder Essas diquinhas E vai deixar a coisa pra trás Agora se você jogar Com um pouquinho mais de atenção Você vai ver várias delas Às vezes um cabo amarelado Assim Que destaca um pouquinho A mais da cor do ambiente E mostra o caminho Que você tem que seguir Entendeu E essas coisas Eu achei bem interessante Porque não precisou Necessariamente Ser expositivo Mostrar a parada Igual no Resident Evil 6 Ache a chave Aí você olha A chave está a 10 metros De você pingada ali Mostrando Porque sei lá Véio Quiseram fazer assim Foda-se Eu sei que é algo meio bobo Rola em bastante jogo Só que tudo o que eles fizeram No jogo Que ficou muito bem feito Comparado aos outros Eu acho que vale dar uma ressaltada aqui Agora bora falar um pouquinho Da parte Da história Como funciona a narrativa E por que Eu achei Tão sensacional E é um spoiler Porque Eu achei sensacional Cara A história do jogo É um negócio assim Que vai te deixar desconfortável Ele vai te deixar Desconfortável Você vai ser surpreendido O tempo inteiro E você vai ficar agoniado Querendo saber o que vem depois O tempo todo Eu comecei a jogar o jogo E tava fazendo videozinhos De duas horas Tá Duas horas jogando E gravando É ok pra mim Tipo Tem gente que consegue gravar Muito mais E duas horas pra mim É tipo ideal Sabe A gameplay Não cai o nível E nem o comentário Não cai o nível Eu não tô cansado E tal Então Flui muito bem No quarto, quinto vídeo Eu já tava fazendo 6 horas No próximo eu fiz 10 Tá ligado Teve uma sentada Eu dei uma sentada aqui E gravei 10 horas seguidas Porque eu queria saber O que vinha depois Eu não ia parar de jogar Enquanto eu não visse O que vinha depois E sim Eu gravei 10 horas seguidas E foi sensacional Porque Eu não me senti nem cansado Cara Quando eu fui dormir Minha bunda tava doendo Mas tava doendo de verdade Tá ligado Porque uma coisa É ficar sentado 10 horas De boa aqui Outra coisa É ficar sentado 10 horas Nessa posição Sem mexer Porque não pode sair Do ângulo da câmera Entendeu Então véio Foi um negócio assim ó Que pegar Ficar sentado Gravando certinho 10 horas seguidas Foi animal Simplesmente porque O jogo não me deixou Sair daqui O jogo me prendeu aqui A forma como o jogo É contado A narrativa Faz toda a diferença Porque se você for olhar É um tema meio clichê Como o próprio Neil Druckmann falou É vingança Entendeu Se você for olhar assim Realmente é clichê Dependendo de como for Abordado Vai ser muito simples Só que Como é contado O seu sentimento No decorrer do jogo As suas dúvidas As suas opiniões erradas O tempo todo Porque o jogo vem A gente dá uma informação E você fala Ah então isso aconteceu Aí daí Em seguida você olha E fala Não então Caraca eu tava errado O jogo falou outra coisa Foi mais ou menos assim Comigo o tempo todo Tá ligado É um negócio Que a forma como É contado o jogo Mensagem que eles Tentam passar Porque o jogo Não é só Historinha Sabe Tem toda uma mensagem Por trás Tem uma certa Moral da história Sabe E isso Deixa tudo mais Imersivo Isso faz com que Saia de uma simples Historinha Pra uma Imersão Uma experiência Pra vocês terem ideia Até nos créditos Eu ficava tipo Meu Deus Isso vai acontecer E pum Não acontecia Simplesmente por conta Da jogada de música Com que tava passando Na tela Tá ligado Nos créditos Então os caras Eles mandaram muito bem Nesse aspecto No decorrer da história E eu não posso falar muito O porquê disso Vocês vão ter que ver Se vocês são do tipo Que fala Cara eu não ligo muito Pra spoiler Por favor Não veja spoiler Desse jogo Joga Assiste Sem saber de nada Tenha suas surpresas Que você vai ver Que sua opinião Vai ser totalmente diferente De quem já teve Algum spoiler Porque é essa graça A surpresa A surpresa desse jogo Faz toda a diferença Eu sei que tem gente Que gosta de spoiler Mas Que gosta não Tipo Ah não ligo Isso aí nem faz diferença Mas cara Nesse jogo faz E na verdade Qualquer história faz Só que você provavelmente Não percebeu ainda Porque Quando você já sabe O que vai acontecer na história Não tem surpresa E você ainda vai achar Tipo Pô Podia ter sido de tal jeito Porque você já esperava Entendeu Perde toda a graça Eu comentei agora que o jogo Tem mensagem Uma mensagem por trás Uma moral da história E também É passado várias mensagens No decorrer do jogo Eu comentei várias delas Na minha série E eu tava até pensando Em fazer uma review Uma review não né Uma análise Do que eu achei do jogo Com spoilers Depois que eu terminar a série No canal Porque eu sei que muita gente Vai jogar E não vai assistir a série No canal Então Seria interessante A gente comentar Isso aí Depois com spoiler Pra quem já jogou Pra quem já zerou Pra quem sabe Do que eu tô falando Porque Sinceramente Eu não quero abordar Esse tema aqui Porque vai ser spoiler Pra vocês Ou pode ser uma Informaçãozinha ou outra Que vai tirar Essa surpresa de vocês Também entendeu Porque tem mensagens Relacionadas a várias coisas Dos dias atuais Que a gente tá vivendo É um jogo Que vai ser falado Pra caramba velho Eu já até imagino Os memes E eu Eu tava editando Alguns dos vídeos E eu já ficava Um isso aqui Vai virar meme Ah aqui dali Vai virar meme também Pô só espero que vire meme Depois que Tiver passado pelo menos O hype com o jogo Porque vai rolar Muito spoiler dele cara Sério Se você tá com hype Pro jogo Não olha twitter Não olha instagram Não olha facebook Por pelo menos um tempinho aí Até youtube tá ligado Segue só o pessoal Que você sabe Que não vai receber spoiler Com thumbnail E vai pela notificação Do youtube assim Então vai lá E entra no canal da pessoa Falando nisso Cara eu tô tentando De tudo pra não colocar Nenhum tipo de spoiler Nas thumbnails ok Uma coisa ou outra Eu coloquei de imagem Que já saiu de trailer Então vocês podem Ficar tranquilos Eu tô baseando bastante Nos trailers Tipo cara Eles colocaram isso aqui No trailer do jogo Então eu acho que Ninguém vai se importar De eu colocar na thumbnail Tá ligado Então podem ficar bem tranquilos Quanto a isso também Porque Mano é um jogo que Se alguém estragar Sua experiência Por nada Como zoeirinha Sério Pode Pode cancelar Amizade com essa pessoa Ela não merece sua amizade Porque é um negócio sério É uma experiência muito incrível Pra ser estragada Por qualquer imbecil O jogo tá animal E na minha opinião É o jogo mais incrível Que eu já joguei Essa é a minha opinião Do jogo 10 de 10 Com toda a certeza do mundo Se eu pudesse dar 11 Eu dava 11 velho É o jogo mais incrível Que eu já joguei E olha que bateu O God of War 2018 Não é fácil Não é fácil Aquele jogo pra mim Ó Vocês Quem assistiu a minha série Quando saiu O novo God Que não é mais novo Mas Cara Eu chorei Pelo menos umas 3 vezes Naquele jogo No meio do vídeo Tá ligado Olha que no vídeo Você não fica tão imersivo Assim Só que sim Eu fiquei Porque o novo God Mexeu comigo E The Last of Us 2 Conseguiu bater isso Tipo Não bater Os dois são incríveis Entendeu Só que o novo O The Last of Us Part 2 A narrativa E a história Por ser um tema Um pouco diferente Terem feito de forma Tão Tão incrível Sei lá Me quebrou Me quebrou as pernas Porque Hoje em dia Eu adoro uma boa história Uma história Que não seja clichê Que não tenha um final feliz Que não tenha um final Como é que se diz Um final Clichê Entendeu Por isso que eu falei Final feliz Um final clichê E isso Sei lá The Last of Us 2 Matou a pau Mas é isso aí Essa é a minha opinião Com o jogo Espero muito mesmo Não ter aumentado muito A expectativa com vocês Lembrando Sempre mantenha a expectativa De vocês aqui Controladinha Pra não acabar Se decepcionando Ok Porque o jogo Tá sim muito bom Mas A sua expectativa Faz toda a diferença Pro bom ser muito bom Ou bom ser mais ou menos E estragar tudo Entendeu Então Maneira na expectativa Por isso que eu evitei Falar de um monte de coisa Que eu podia ter citado Que subia a expectativa Esse caralho Evitei Porque eu quero Que vocês tenham Uma boa experiência Mas é isso aí Eu fiz esse vídeo aqui Como se fosse Pra um amigo meu Que eu não gostaria De jeito nenhum De estragar a experiência dele Então eu espero muito Que não tenha feito isso Com vocês E que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Claro Se for possível Deixar aquele gostei Ajuda demais Me seguir nas redes sociais E obviamente Já coloca um lembretezinho 9 horas da manhã Dia 18 Aqui no canal Beleza? Eu acho que eu posso dar O segundo vídeo Tipo duas horas Depois do primeiro Já que o primeiro vídeo Tem uma hora Então vai dar um tempo Legal ali E é isso aí Não percam Beleza? Queria mostrar uma coisa Aqui rapidinho Pra vocês Que eu esqueci Eu quase esqueci Na verdade Que é essa caixinha Que eu recebi aqui Do nosso querido Da nossa querida Sony Tá? Ai caraca Nossa eu entrei Eu mostrei tudo errado Mas então The Last of Us parte 2 E olha só O que tem dentro da caixa Molecão O boneção muito louco Mano Quem style Vai dizer Olha o que que vem dentro Que vem escrito Você sempre deve estar preparado Para dias de verão Ou inverno The Last of Us parte 2 É isso aí Nesse jogo É bem isso mesmo Cara Não vem mais nada na caixa O bom é que a caixa É incrível Tô com vontade de guardar Isso aqui Sei lá E se liga só na ideia A caixinha é incrível Mas eu tava pensando Em pegar a tampinha aqui E colar na parede Tá ligado? A parede é de velcro Então é só colar um velcro Um quadrinho aqui Colocar ali na parede assim E vira um quadrinho Vai dizer outras ideias Mas é isso aí então O próximo vídeo The Last of Us parte 2 Primeiro episódio da série Aguardo vocês lá Valeu Tchau 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 Tchau